Minha gente, foi enterrado agora há pouco no cemitério de Guapiaçu o corpo do produtor rural de 36 anos que morreu depois de sofrer uma descarga elétrica ontem à tarde em uma fazenda. A Joice Cremonese está na cidade, ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que aconteceu tudo isso, Joice? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o boletim de ocorrência, Reginaldo Desordes, mais conhecido aqui na cidade como Nardinho, estava trabalhando na fazenda Bom Jardim, aqui na área rural de Guapiaçu, junto com o primo. Eles estavam utilizando um trator e, num determinado momento, um fio de telefone estava impedindo a passagem desse trator. Então, eles tiveram a ideia de pegar uma escada de ferro e subir em cima da pá do trator e tirar, esticar esse fio pra que eles pudessem passar. O Reginaldo, então, pegou essa escada, subiu na pá do trator e, quando ele estava esticando esse fio, ele encostou a escada num poste de energia elétrica. Ele sofreu, Casa Grande, uma descarga de 3 mil volts. Ele foi arremessado em cima do trator e depois caiu no chão. O primo não sofreu nenhum ferimento e ajudou a socorrer, então, o Nardinho, que foi levado até o hospital aqui de Guapiaçu, mas já chegou no local sem vida. O enterro foi por volta das 11 horas da manhã aqui na cidade. de muitas pessoas, ele era uma pessoa muito querida aqui na cidade e deixou dois filhos. Eu conversei com outros produtores rurais aqui de Guapiaçu e eles até pediram, Casa Grande, pra gente fazer um alerta, porque o produtor rural está sujeito a muitos acidentes no dia a dia de trabalho. E como eles utilizaram uma escada de ferro pra mexer com fios de energia, foi aí o principal erro pra sofrer essa descarga e acontecer essa fatalidade. Então, fica esse alerta, principalmente a esses profissionais de toda a nossa região. Exatamente, muitas vezes, Joice, aquele excesso de confiança também é um problema, né, pessoal? A gente está acostumado, fica pensando, ah, eu sempre faço isso, nunca aconteceu nada, nunca vai acontecer comigo e, infelizmente, uma tragédia. Um cara novo, né, tinha aí uma vida inteira pela frente que, infelizmente, perdeu a vida por conta desse acidente. Ficou alerta, viu, Joice? Obrigado pela informação ao vivo aí de Guapiaçu no nosso SBT Interior 1ª edição. Tchau. Tchau.